Pronto, agora sim. Pronto, agora sim. Tem certas dificuldades e solução das dificuldades, maneiras de contornar essas dificuldades, é um assunto muito específico que exige grandes esforços e nós vamos discutir como esses esforços estão sendo aplicados agora e quais são soluções típicas atingidas nesse contexto. Depois, nós vamos discutir o exemplo mais de paradigma da teoria gravitacional que permite para quebra da simetria CPT. E no caso certo, caso da escolha especifica do coeficiente de Cerns-Symons, também quebra da simetria de Lorentz, é a gravitação modificada de Cerns-Symons em quatro dimensões. Quero enfatizar quatro dimensões, porque em quatro dimensões gravitacional de Cerns-Symons pode apresentar quebra da simetria de Lorentz. Isso não é assim no caso de três dimensões. Originalmente, gravitação de Cerns-Symons foi proposta em três dimensões. Vamos fazer introdução a gravitação modificada de Cerns-Symons em quatro dimensões. Vamos discutir algumas soluções e zatas. Nessa teoria quero dizer que como nós estudamos gravitação, o problema da busca para soluções e zatas é o problema muito importante. Depois vamos discutir assunto muito interessante e a geração e perturbativa do termo de Cerns-Symons gravitação. Vamos verificar temas certos analogias entre termo de Cerns-Symons gravitação e termo de Cerns-Symons gravitação. Depois vamos discutir assunto muito importante. Anunciado na uma dasalas anterior, isso é quebra espontânea da simetria de Lorentz a gravitação. Vamos apresentar alguns resultados pra gravitação, pra como quebra da simetria de Lorentz, onde podemos usar matinaria, usvaldo teoria quântica de Campos, e vamos certamente dar alguns conclusões. Aqui nós temos essa sequência dos trabalhos, trabalhos feitos em colaboração, com cientistas, nao somente da nossa universidade, mas também da Universidade de São Paulo, professor Marcello Gomes, Adilson, José da Silva, mas se eu a la voz, Tiago Maris, Mato Grosso, Alessandro Ferreira dos Santos, e, na verdade, tem ainda trabalho desse ano, publicado no jornal Galaxy's. Nós vamos considerar gravitação em contexto da discreção Riemanniana, Riemanniana, Riemanniana isso essencial, porque assim podemos usar toda a analogia com relatividade geral. Alguém pode perguntar, se tem estudos da torsão com quebra da simetría de Lorentz? Posso dizer sim, eram alguns trabalhos, quais relacionavam Chern-Simon's Gravitational com torsão, foi trabalho, que estendeu termo de Chern-Simon's Gravitational em quatro dimensões, até introdução da torsão, dizendo que vetorque quebra da simetría de Lorentz é o valor aspirado do vetor que se aude torsão. É possível fazer alguns estudos com gravitação com quebra espontânea, e nesse contexto nós vamos considerar gravitação de ORAVA. Aqui nós vamos aplicar metodologia uslou da gravitação que baseada nas extensões da gravitação de Einstein e Hilbert. Isso como ponto de partida nós assumimos simetria entre coordenadas espaciais e temporais e só temos que visões pequenas quais podem quebra simetria de Lorentz. Gravitational de ORAVA de ORAVA lhefes isso linhas separadas que muito bem desenvolvida mas isso já outro estudo. Então vamos rapidamente recapitular como nós introduzimos quebra da simetría de Lorentz em geral e como nós podemos tentar de estender essa quebra para espaço curvo. Isso é problema mais importante por agora. Nós sabemos como nós quebramos simetria de Lorentz. Nós introduzimos vetores o tensor constantes tal que esses vetores o tensor não são invariantes em relação a transformação de Lorentz e na verdade únicos tensoris invariantes são simbolo de Lorentz e na verdade de Lorentz exemplos paradigmaticos dos termos com quebra da simetría de Lorentz recapitulando rapidamente Carol Field de Jatif que nos discutimos ativamente na sala de Anteriores e termo de Atax que também nos discutimos ativamente termo que mostrou muitos efeitos lindos era muitos outros termos na verdade extensão do modelo padrão com quebra da simetría de Lorentz foi feito nesse trabalho de Don Kolo de Alan Kostereski muitos termos quais envolviam derivadas mais altas tensores mais sofisticados outros campos em qualquer caso esses vetores ou tensores constantes introduzim direções preferenciais no espaço-tempo mais uma vez nós quebramos simetría de Lorentz reduzindo o grupo de Lorentz até seu subgrupo que deixou esse vetor o tensor de ser invariante sobre transformações desse grupo reduzido isso no espaço-plan e no espaço-curvo que nós podemos ter no espaço-curvo primeiro nós temos dificuldade de sítir no espaço-plan nós definimos vetor o tensor constante e no espaço-curvo nós não podemos ter seguros que tal vetor o tensor existe exemplo mais simples consideramos como caso mais simples o vetor como nós dizemos que vetor é constante sua derivada derivada simples deve ser zero mas essa condição de ter derivada simples igual a zero essa condição claramente nao co-variante porque aqui derivada simples nao derivada co-variante queremos co-variante essa condição derivada co-variante do nosso vetor zero mas derivada co-variante envolvia além da derivada simples também simbolus decristofel conexões assim metrica e só derivadas condição aqui derivada co-variante do vetor é zero implica em restrições fortes para geometria que relaciona componentes de se vetor e da sua derivada simples com componentes da metrica com derivadas das componentes da metrica só restrições bastante fortes essas restrições no artigo do coste restrições eram chamadas de no-go constraints vinculos da proibição em geral nós podemos ser seguros mesmo que essas restrições podemos ser satisfeitas para metrica arbitraria ou para vetor tensor arbitraria nós podemos ser situações muito delicadas muito finas e ajuste fino mas é claro que em geral nós podemos ser seguros que es condito espodiam ter satisfeitas e senos não vamos ter essas condito satisfeitas nós vamos ter piramide infinita dos termos quais envolviam derivadas arbitraria do nosso vetor ou geral tensor constante constante agora e nascos porque não constante de verdade primeira derivada segunda derivada foi esse artigo que estou altamente recomendando a 100 dos e ilia shapiro e direme beredo peixoto onde eles tentavam diopter algum termos mais baixos na extensão da eletrodinamica com para espas curva lá eram obtidos termos até segundos derivadas dos vetores ou tensores constantes constantes na verdade é nascos e claro que vamos ter termos mais e claro que alguém pode dizer bem aumentando o número das derivadas nós melhoramos convergencia por isso em geral nós vamos ter estresado para número dos termos divergencias mas isso já outra história em qualquer caso senos na vamos ser estres treenje as divergencias nos vamos ter número infinito dos termos na é muito bom outra problema que simetria típica pra espasso tempo curva simetria padrão é co variante se geral transformação entre coordenadas simetria entre coordenadas transformação es co realmente não de generadas com jacobiano diferente de zero e essa co variante se geral tem papel duplo de um lado essa co variante se geral é generalização da simetria de Lorentz no caso simples essa transformação são lineares caso simples caso do espasso plano e em geral essa transformação entre coordenadas antigo сы nova são now lineares mas no mesmo tempo essa covariância geral tem papel da simetria de calibre simetria simetria de calibre sabemos que as ao diancen Hilbert é invariante sobre transformações da covariância geral portanto quebram do covariância geral nós nos quebramos não somente análogos da simetria de Lorentz mas também análogos da simetria de calibre por exemplo se ristrínge gravitas mas em caso nós nálogos estamos obrigados de ter vetor constante quebras simetria de Lorentz pode ser vetor nálog constante um dos vacuos da teoria terceira maneira isso vamos se ristrínge a gravitas ao fraca é claro que assim nós perdemos alguns fenômenos como por exemplo buracos negros mas podemos estudar mes muitos efeitos podemos estudar colisões quânticas podemos estudar propagação das ondas assim vamos para primeiro exemplo primeiro exemplo é gravitação modificada de Chern-Simons então vamos começar primeiro como caso mais simples Chern-Simons em três dimensões e ainda náloga para simetria de Lorentz introduzido nesse trabalho de Deserjativ Templeton de 82 e para esse caso nós temos equações do movimento linearizadas dessa forma de mini linearizado é o tensor de Einstein linearizado que linearem fotoação da métrica H esse mesmo tensor de Einstein aparecem nasa nasa kvasóis linearizadas de Einstein na gravitação de Einstein Hilbert e temos o termo adjetivo mi e algum fator alguma constante de dimensão e em em ní dades da massa e temos o termo adjetivo em volve e epsilon em volve da lambertiano segundas derivadas em talo esse termo é termo de terceiras derivadas e adjetivo mítro cadu por ni pra ter tensor modificado de Einstein simetrico e razlável que xer simetrico como nos variam sinel asal tensor da métrica que simetrico agora que asal nos devemos adjetivo a asal de Einstein Hilbert asal de Einstein Hilbert benconicida e nos vamos adicionar pra essa asal entre asal a asal completa sidinche aqui no vamente mi é fator mesmo que aqui da dimensão uma unidade da massa g constante gravitasional omega e a connexão pode ser nos casos mais tipico da geometria rimuniana connexão uzval connexão da lévita connexão rimuniana isso é o caso mais simples mas eu quero dizer já eram tentativas de fazer cálculos com caso quando temos torsão nesse caso connexão independente da métrica consideramos forma linearizada dessa asal sugerindo que gravitasão é fraca então termo cúbico cai fora temos esse termo é fácil de ver que esse termo é invariante de calibre quero dizer que é invariante de calibre o integral nao lagrangiana asalo contribuição para asalo mas isso nao e algo estrangio a mesma coisa acontece antes para termo de chersaim e suzla para campo de calibre o termo de carol que jackey é claro que nos podemos estender essa teoria novamente essa teoria essa asal para quatro dimensões como fazer nós sabemos como nos obtemos o termo de carol field jackey do termo de chern simon suzlau de tres para quatro nós fazemos substitui asal substitui epsilon levo echi vidu tridimensional por epsilon quadridimensional contraído como uvetor agora vamos sugerir e por en quante vetora constante se ente para gravitas ou linearizade essa substitui sa foi valida para termo de carol field jackey e aparentemente se ra valida tambén para chern simon quadridimensional chern simon gravitas sion quadridimensional nesse caso nos podemos obter corrente topo ložiku aqui temos epsilon epsilon aqui é objeto chamada simbola do levi civita simples que 1 0 menos 1 en quantu que esse objeto epsilon dividido pelo raiz do determinante do modulo determinante da metrica e objeto covariante que se transforma como pseudotensor sobre transformação da covariance geral esse objeto covariante janal eum zero menos um e podemos desert divergencia desse noso corrente topo ložiku é a construção seguinte in variante dip an triad o termo topo ložiku dip an triad estrelo e leri estrelo sabemos que construção dual pra objeto dual nesse caso objeto dual construído assim através da contração com símbolo do levi civita contração com símbolo do levi civita esse termo dip an triad em contesto da gravitação foi considerado um das primeiras vezes em contesto das anomalias gravitaçãoais anomalias gravitaçãoais foi esse trabalho muito famoso de Alvaris Gaumei Wittem de 84 esse anomalias eram consideradas ainda sem qualquer relação com que brotosimetry de Lorentz na verdade nessa época ainda ninguém considerou que brotosimetry de Lorentz e agora usando esse corrente topológico nós podemos construir a salda gravitação modificada de Tern Simons constante gravitacional primeiro Einstein Hilbert termo padrão e segundo termo é perfeitamente nosso termo de panträgen e e e e e e porquê aqui nao temos raiz do determinante da metrica porquê esse raiz que deve acompanhar integral de 4 6 é cancelado com raiz daqui da definição do epsilon co variante o termo de Tern Simons o segundo termo nós podemos reescrever usando fatos de divergencia de camis e exatamente nosso invariante de panträgen integra por partes e o resultado será sim vetor v contraído com nosso corrente topológico camis e a salda de Tern Simons gravitacional vocês podem perguntar se você é constante resposta para caso linearizado pode ser escolhido de ser constante depois nós vamos ver algumas soluções admitem caso quando você é constante interessante que soluções desse tipo emergem naturalmente nos casos servos e quais modificados de Einstein же mini tensor de Einstein ele mini menos um ternsor que Einstein quadrado e temos ainda c mini tensor chamando tensor de coton já aqui всем preistava destacando que deve ser acento no último o coton porque portes francês c mini tensor de coton dessa forma e parte de fontes é o tensor de energia momentu uzual uzual da materia ternsor acoplada com gravitas sáu ternsor de coton ternsor de que derivada do coeficiente de chernsayman steta aqui eu discaso mais simples teta dessa forma na esse caso v mi igual a b mi pra muito сказo se suficiente e ainda temos termo da segunda derivada covariante de teta iso v sigma tau na b sigma v tau agora equazois de Einstein nos tipicamente verificamos pra ter consistencia na teoria de Einstein aplicamos pra derivada covariante na b mi contra imos s equazois com derivada covariante na blomi no caso da gravitas ao uzlal na blomi gemini e zero por identidade de bianca na blomi temini e zero por lei da conservação da do tensor de energia e momento entao ainda deve ser na blomi semini e zero pra ter consistencia des equazois por mínimo senos queremos aciter materia uzlal conservada mas na verdade divergencia devemos ter estrella eri eri zero invariante tipo antredin deve ser zero mas emerge pergunte natural se essa condesal e consistente est trella eri eri zero resposta foi verificada que essa condesal e satisfeita pro metricas es ferricamente symmetricas pro augumus metricas com symmetria axial es 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 den ex 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 a Freedman-Robertson-Oter componentes tipo 0,0,0,0,0,0,0, etc. Essa relacal é garantida. Prao gumes, metrica, com simmetria, accia, essa relacal é garantida. Pra quais, metrica, essa relacal, não é satisfeita, o exemplo, mais condesido, e mais estudado, que atraiu grande atensal, essa retomente a metrica de car, metrica que corresponde a buraco-negro-girante, depois, eram estudos bastante ativos, da metrica de car nesse contexto, mas quero dizer, esses estudos essencialmente envolvam calculos numericos. E discussava das metrica com simmetria e sferica accia, foi feito nesse trabalho do Grumilla-Rígnes. Então, agora, obtemos equações modificadas de Einstein e temos dois problemas. Problema um, consistencia da solução e condesidas, Problema dois, possibilidade da solução e snobos, que não tem análogos. Primeiro, solução e condesidas. Ainda, já tive, no seu trabalho, trabalhou paradigmatico, famosa, no qual, que anseamos gravitação, não é quatro dimensões, foi introduzido e discutido em detalhes por primeiro vez, já tive e pi. Então, nesse trabalho foi provado, que para metrica de Schwarzschild, tensor de coton somia, e invariante de pontreading somia. Para metricas e stacionarias, desse tipo, que quando temos any, aqui, componentes 00, e g e j, que não depende do tempo, e fora temos zeros também, tensor de coton, e invariante de pontreading somia. Estacionaria, aqui, nao, depende do tempo, o depende do tempo, se mantém maniera muito específica, tipo, e fixo. Nós podemos provar, que tensor de coton somia, para, em tal, metrica e especifica, com tete e especifica. Nós fizemos trabalhando, no qual nos verificamos, e sobre metrica de Friedman-Robertson-Locker, mas, na verdade, a confesão aqui, para Friedman-Robertson-Locker, o termo, de Cherns-Symonds, nao, dae feitos interessantes cosmologicos, e nao, e sfei so calcou. Agora, agora outra pergunta, bem, nos vimos aqui, tem soluções, da, e o te verdade, já, o que são validas, das na gravitação, o modificado de Cherns-Symonds, e se tem soluções novas, e se pergunta é interessante. Nós vamos considerar exemplo, metrica tipo GEDDL, metrica de GEDDL, introduzida por Kurt GEDDL, em 49, é primeira metrica, que admite para violação, da causalidade. Depois foi construída essa generalização, da metrica de GEDDL, que foi chamada de metrica tipo GEDDL, a alguma coisa, ou seja, a metrica derivaulsa, esteomna, dessa forma. Aqui coordenadas são cilindricas. Im pomos para essa metrica, condições da homogeneidade, então, a galinha sobre D constante, D2slinis sobre D, eme quadrado. Essa condição é muito interessante, porque sabemos, que essa condição implica, D pode ser funcional, hiperbolica, eme quadrado positivo, linear, eme quadrado zero, eme quadrado negativo, então temos bastante restrições. Agora, o lhamos mais para essa metrica, vimoski, coeficiente, que é a companhia de teta quadrado, teta é o que, é o angulo, da rota salo, em torno do HZ. Vimoski, pode, a conta ser, no záu, como сказas, D2 menos A2, negativo. Que isso significa? Coeficiente, que a companhia, variável, tipo, espasso, angulo, variável, tipo espasso, tensional, errado, ene aspas. Variável, tipo espasso, se comporta, como variável, tipo tempo, tensional, errado. E tomando, en conta, que isso angulo, angulo sabemos, que variável, периodico, vimoski, assim, temas, coordenada, que de um lado, cíclica, porque angulo e cíclica, de outro tipo tempo. Isso significa, que podemos ter, líneas tipo tempo, fechadas. E temas, quebramos causalidade. Isso implica, o discursões, muito ativas, trabalhos, duribou, se que ome, eles provaram, que, prarilasão, certo, entre, eme e omega, eme e quadrado, maior igualdade, quatrôme e quadrado, causariedade, nao e quebrada, e vamos estudar, equações, modificadas de Einstein, para essa metrica. Nossa matéria será, fluido, uslau, como no trabalho, de gado, campo escolar, e campo eletromagnético. Campo eletromagnético, foi estudado, ainda no próprio trabalho, duribou, nesse contexto, e campo escolar, é necessário, para permitir, nao, somente, soluções hiperbólicas. Então, caso nao dinâmico, depois, eu vou dizer, que existe ainda, caso dinâmico, caso dinâmico, quando nós temos, termos sinéticos, para coeficiente θ, coeficiente de Chern-Simons. Então, se caso nao dinâmico, nossas equações de Einstein, reescritos em formulação de tetrados, tên essa forma. Forma 15. Vimos que, equações de Einstein, se reduzimos, as equações puramente alzabricas, aqui aparecem, amplitudis dos nossos campos, então todos eles, são constantes, e após algumas manipulações, escolhendo θeta linear em coordenada, então vimos que vetor BMI, que descreve nos, coeficiente de Chern-Simons, e along do A6Z, assim solução permita, para quebra dasímetria de Orens, e nesse caso, brincan do mais, como equações, nos temos duas equações, para nosus parametros da metrica, omega e m, e nos vimos que temos grande número das soluções, quais apresentam vários comportamentos dependentes da omega e m. Por exemplo, podemos ter solução, nova tina, não é análoga na relativa de zero, solução, tu vacuou, que materia zero, campos ao zeros, eletromagnético e escalar, m² igual a omega², B que descreve, coeficiente de Chern-Simons, constante, lambda zero. Essa solução de vacuou, essa solução de viola causalidade. Eu já disse, essa realização, não é o causal, para ter causalidade, deve ser, m² maior igual a 4 m². Vamos causalidade. Mais. Aqui nós podemos dizer, que causalidade, dependendo essencialmente, dos parametros da nossa modelo, vários tipos de cá, que precisamos de necessidade, que é a amplitude do campo de eletromagnético, positivo em talo, para algum caso temos, solução de causais, para outros não causais. Essa solução de salo hiperbólicas, que m² é positivo em talo, hiperbólico significa, que solução, é combinação linear, seno hiperbólico, co seno hiperbólico. Bem, isso já é interessante, temos nova solução, solução de vacuó. Outro, nós vimos, que podemos obter soluções, lineares e trigonométricas, mas essa solução, são, consistentes, sumentes, temos campo eletromagnético, nao zero. E mais, nós podemos ter soluções, hiperbólicas, causais, quais são ausentes, na relatividade geral, assim, termo de chernsímonos, permitae, para os gérsos, ou sois, hiperbólicas, causais. Upa, tu siedinche, vamos introduzir, gravitasal, modificat de chernsímonos, dinamica, com coeficiente, dinamica de chernsímonos, termo de chernsímonos, gravitasional e aqui, e vamos ainda inserir, termo sinetico, pra, teta, nos coeficiente de chernsímonos. E ainda materia, matéria usó, já diz, fluido, mais campo, escalar campo eletromagnético, e nesse caso, por conta da presença, di, teta, que tem termo sinetico, nos temas, contribuíçalo, nova, pra, tensor de energia, momento. beta, e coeficiente constante, e temos equaçalo, du movimento, pra teta. Pra, nosas metricas, por exemplo, metrica tipo GEDDL, a qual nos prestamos, maior tensão, parte de reita, somia, isso é zero, por conta metrica de GEDDL, poso e simetria, necessaria, pra teta, e su zero. Assim, nos temas equaçalo, du movimento pra teta, beta constante, de Lambertiano, di teta, deve ser zero. No, vamente, asso lusalo, no formalismo teta, se assim. E se, consistentia, eu já diz, ob temas, contribuíçoe, снова, pra teta, sorda energii, momento, e temas, termos novus, na, nas equaçois modificadas de Einstein. No, lamente, equaçois modificadas de Einstein, seri duzem, aus termos lineares, vimas, que, na verdade, termo novo, termo novo, termo proporcional a beta, porque aqui temos termo sinetico, proporcional a beta, termo novo, aparese, aqui, nos devemos resolver, no, vamente, esse equaçois autobricas, e algo, mas, soluzais, k menos um terça, pra vacu, temas lambda agora, diferentia de zero, na, como, no caso anterior, k menos um terça, eme quadrado e omega quadrado, mais algo, positivo, nos, algúms, casos, podemos ter, soluzais, hiperbolicas, causais, quais, ao ausente, na relatividade geral, podemos ter, soluzais, trigonométrica, soluzais, linearis, na presença do campo, eletromagnetico, assim, que essencial, que nos temos, novos soluzais, novos soluzais, desequais, do campo, gravitasional, quais, estalo ausente, es, na relatividade geral, agora, o passo importante, vamos analizar, agora, xerasal, perturbativa, ducoeficienti, de cherns, simons, na verdade, esse assunto, foi, estudado, aposta, trabalhe, do jadif, mas isso, antes, dus, muito, des estudos, da soluzais, e zatos, entao, como, vamos prosigir, vamos, acoplar, espinolis, com gravitas, a lozadiski, senos, kiremos, gerar, colisais, perturbativas, que es dependem, do algum campo, nos acoplamas, esse campo, com espinol, e depois, integra, mas, sobre esse espinol, e optimas, colisau, de umlasu, de terminante, fermionicu, nesse caso, beslas, dependem, do nosso vetor, que no caso, linealizado, pode ser constantia, omega, connexau, rimaniana, pra gravitasal, fraca, tetrada e assim, ume, da flutuasau, da metrica, agora, integra, mas, sobre esse espinolis, determinante, fermionicu, e assim, o termo, ben similante, ao ginostemas, no caso, do termo, de se afijota, unico, e zaki, lafoi, aslachet, gamma, mi, ami, e aqui, omega, slashet, agora, nos queremos, obter termo, invariante de calibre, na verdade, integral des termo, invariante de calibre, primer termo, invariante de calibre, na expansão, derivativa, vai incluir, tres derivadas, nao existim termos, invariantes de calibre, com, uma derivada, ou duas derivadas, com, tres, a sim temos, a forma espirada, a sim, se, e algum número, a ser encontrado, na verdade, o nosso objetivo, o nosso tarefa, agora, será, de calcular o esse número se, como calcular, a salo efetivo, de um las, e na tal, como calcular, que efixente se, e descrevia esse termo, essa estrutura é fixa, essa estrutura, exige da porin variante de calibre, na terceira ordine de derivadas, e primeira ordine B, podemos fazer, métodos funcionales, podemos fazer, diagramas definidas, se diverge, superficialmente, lembramos que, se efe, jota, tamén diverge, superficialmente, mas, na verdade, acontece que, se, o nosso número, o coeficiente, que acompanha esse resultado, é finito, então, tamén temos certos milagros, mas, no, vamos, muito entrar, em, detalhes dos calculos, por que, calculos, na teoria, linealizador, em, feitos, como computador, como, programas, sistema, matemática, depois, foi feito por, método tempo próprio, e método de futecala, primeiro trabalho feito, ainda, semine, participação, pessoal da, nossa universidade, UFPB, professor José Roberto Nascimento, professor Rubens Freire, colaboradores, Tiago Maris e Eduardo Passos, eles, provaram, que se, 1 sobre 48, pi quadrado, depois, foi, já nosso trabalho, com método do tempo próprio, como método funcional, 1 sobre 32, pi quadrado, vimos que, já temos diferença, nós trabalhos, método do tempo próprio, ainda, existe método de futecala, que é baseado na ideia, que, coerente conservado, é definido, até, algum termo, cuja divergencia, garantida, de ser zero, e, argumentando por método de futecala, nos vimos que, coeficiente C é completamente indeterminado, isso nos provamos no 2008, a situação é muito similar, a que aconteceu, para termos C e Fijota, que é o Filt Jatik, na verdade, temos pleno a analogia, que é o que é gravitação, e a analogia de Keroff Jatik. E interessante, que diz era ainda, que existe a analogia maior, gravitação de Chirn-Saiimons, termo gravitação de Chirn-Saiimons, é relacionado com anomalias gravitaçãoais, e se dá nos rádiz por, a Uariz Goumei e Víten, e mesma maneira, como Keroff Jatik, é relacionado com anomalias, a BJ, a BJ, adeus B, o Jatik, e então, existe ideia, Jatik, se nos temos ambigridade, nos temos anomalias, na verdade, única, única termo, para qual, ainda não foi provado, qual é anomalia, é o, é o, e o setor, por a mente, nao mínimo, que nos discutimos, nao, mandazalos anteriormente, mas esse pergunta, ainda, para discutir. e depois mais um passo foi feito em estudo da geração perturbativa do ensaiamento gravitacional e sua estudo no caso da temperatura finita foi feito no nosso trabalho em que o barcelo com tego Maris e deia xavi como sempre quando fazemos cálculo com temperatura finita discreitizamos em componente zero no espaço euclidiano em componente zero do momento em número inteiro então temos números ímpares de temperatura e na verdade como sempre acontece nos cálculos com temperatura finita o resultado para a temperatura finita é soma do resultado para a temperatura zero e mais algum rabo rabo que corresponde a temperatura finita e que é zero quando a temperatura é zero e nós provamos que o resultado é assim 1 sobre 192 isso é resultado obtido para o ensaiamento gravitacional em termos de H que corresponde a esse termo isso nós reescrevemos em outra forma um pouco essa sala e temos termo e temos termo quâdratico em temperatura e temos termo e tem que ser Comparando com que nós estudamos na sala de anteriores, nós dizemos que é bom de tratar gravitação com quebra espontânea da simetria de Lorentz e então introduzir model de Bumblebee. Foi esse trabalho de Bumblebee, no qual consideramos gravitação de Einstein com constante cosmológica, mais acupamento nao mínimo, termosinética para Bumblebee, potencial que é responsável para existir do mínimo, do potencial que introduz vetor de direção preferencial. Agora, quem quer perguntar que é diferente, porque 1 sobre 48 é aqui, 1 sobre 32 resposta. 1 sobre 48 é coeficiente que acompanha o termo de C. Simons, escrito em termos das conexões, e 1 sobre 192, que nós temos aqui, corresponde ao termo escrito em termos das flutuatóis da métrica e sua resposta. E então, vamos analisar gravitação de Bumblebee, e hoje diz que diferença com Einstein-Ether, de um lado temos potencial mais geral, e nao temos vínculo, porque hoje diz que vínculo faz cálculos, quânticos mais problemáticos, e não quântico, que potencial usuário muito mais conveniente. Segunda, termos, 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 termosinética tipo Maxwell, bem-mini, bem-mini, pra campo de Bumblebee, e se bom, pra garantir, ausência dos phantasmus, sinais mais ou menos, pra garantir, que B² é positivo, no momento, condicional, pra vacuo, assim, mais, pra viator, bem-mini, tipo tempo menos tipo espaço, veator B-mini, que corresponde ao vacuo, nao está obrigado de ser constante, isso é ganho, essencial em comparação com teoria usou agora. Caso mais simples, C0, que é a complemento puramente mínimo, nesse caso temos equações modificadas de Einstein, G-mini igual a T-mini, onde T, tensor de energia e momento, que envolva, contribuição da matéria usou, mas contribuição de Bumblebee. Quero ressaltar, que como equações de Einstein, são nao lineares, aqui nos nao temos, princípio da superposição, portanto, métrica, nao será a soma das métricas que corresponde a Bumblebee e que corresponde a matéria usou, divido a nao linearidade. Escrevemos tensor modificado de energia e momento, vimos que aqui, contribuições de Bumblebee, mais potencial, mais termo V-linja, derivando potencial, e mais termo de fluido, nós fizemos trabalhos, primeiro, nos analizamos para essa teoria, métrica D-Gedl, nao tipo D-Gedl, que veio a causariedade, e só usou, para gravitasal de Einstein, para lambda de diferente de zero, para ezotamente, para esse fluido, agora, quando B é direcionado a longa dosais, T6Z, nós vimos que, se componentes, unim componentes nao zero, do vetor, Bumblebee, AB, a parametriz de métrica, te gedeu, nós temos mínimo, no mínimo, potencial é zero, derivando potencial é zero, assim, B, minis, para esse caso, somia, B, minis, tensor, tipo tensor, do campo eletromagnético, e então, assim, vou, decrystos, e o sal, cancelados, B, minis, somia, só, contribui, sal, para tensor, do energia, momento, somia, e então, tudo isso é zero, para vacuo, e assim, sobra, somente, tensor, do energia, momento, do usuário, e consistência, garantida. Mas, se o uso é, de vacuo, com B, a meninau zero, podemos ser provados, de ser nao consistente. Metrica, tipo, gedeu, foi estudado, nesse trabalho, do Alessandro Ferreira, do UFMT, do Mato Grosso, e, linha, do scalco, o semismo, que no caso, da metrica, pura, de gedeu, nesse caso, foi assumido, que, V0, potencial, no mínimo, nao é zero, que tem papel da constante, cosmológica, e, para caso, do acoplamiento mínimo, saúzal e caúzal, senos temas, fluido, eu já disse, fluido tem, esse tensor de energia, momento, e, campo escalar, en quântate, secs, diferenci de zero, nós podemos terapeno, saúzais, nao, caúzais, e, claro, que podemos explorar, muito mais. Agora, gravitasal linearizada, gravitasal linearizada, linearizada, o que é a mesma coisa, gravitasal fraca, vamos procurar novos termos, se nós queremos manter simetria de calibre, é razoável de escolher como ponto de partida, tensor Q, QA, tensor de Einstein linearizado, mais uma vez, tensor de Einstein linearizado tem, essa forma, tensor linearizado de Einstein tem, essa forma, esse tensor invariante de calibre é fácil de verificar, e nós podemos usar esse tensor como ponto de partida. Então, esse tensor nós vamos tentar como Q-mini, invariante de calibre, e podemos construir dois termos para primeiro passo, termos de 4 derivadas, que é envolvido 2 derivadas, segundo ordem que é 4, aqui 5 derivadas, e obtemos relações de dispersal, dessa forma, e vimos que aqui, essas relações de dispersal, senão tratar, caso, quando componentes do momento são restritos, relacionados com o vetor B, porque tal condição seria muito nao natural, e vimos que, essas equações de implicações, simplesmente, de Lambertiano, de Aga e J, T é zero, T, significa, transversal traceless, traceless, assim, vimos, terrelasal dispersal, uzlal, invariante de Lorentz, e mais, quando temos, menos um meio delta, e mais de Lambertiano, BKB, e se algum caso de generado, que pode ser satisfaz, semelhante, nos traz, e se temo, se temo, se caso, se PT, impar, rilasal dispersal, e assim, que implica, tambem, rilasal, dessa forma, e mais, algum caso de generado, na verdade, a mesma situação, que rilasal dispersal, sao, uzlais, rilasal dispersal, sao, uzlais, e assim, a contese, pra gravitasal, modificat, de Cherne-Symons, e se trabali, de J, TvP, eles, provaram, pra gravitasal, de Cherne-Symons. Outra manera, foi, no trabali, udi, doiz, mileseis, nos inventamos, uese, termo, kebra, invariancia, de Calibre, termo, kebra, invariancia, de Calibre, e pra esse caso, rilasal dispersal, sao, minus, triviais, rilasal dispersal, sao, assim, na esse caso, nao, temas, moda, invariancia, de Lorentz, prakval, ea, quadrado, ea, quadrado, ea, e on, da se, propaga, a long, de isa, duvet, or, teta, assim, pae, ea, siki, kebra, da, covariancia, jiral, e necessaria, proter, rilasal, da dispersal, nao, triviais, foi, discusa, e depois, maiz, detaliad, na esse artigo, de Kosteletsky, e Mewis, depois, eram, discusais, pra, teoriis, maiz, ea, 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 outro, trabalho, dimetri, Mewis, mas, na verdade, declaratis, o, premieiro, spasus, ao, eitus, nasi, nasi, estudo. Agora, vamos, discutir, extensais, spasivais, da gravitasal, com quebradosimitrii, de Lorentz, aki, nos temas, extensais, kaisen, volgem, paramitras, constanque, zaniaspas, vimas, que, chern-sai-mons, corrisponde aos termos da dimensal 5, esse termo é chern-sai-mons, e esse termo é tipo chern-sai-mons, omega d omega, mais dois termos omega omega omega. Esse termo foi estudado no trabalhe do Roberto Maluf, esse termo é novo, termo dimensal 6, 78. Que nos fizemos, nos estudamos, relaciones da dispersal, pra esses termos até dimensal 6. Mas é claro, que nos consideramos, casus simplificados, quando esses tensores K são completamente descritos pelo um vetor constante, pra caso linearizado. E mais, é possível definir termos, quais envolvam derivadas co-variantes dos nossos vetores constantes, e vamos discutir esses termos. Primeiro, pra esses termos, co-variantes e jeral e quebrada, e o jadiski, isso significa que, no caso da gravitasal fraca, esses termos não são invariantes de calibre. Segunda. Esse termos, termos da segunda tabela, dessa tabela, sombem pra gravitasal fraca. Terceira. Existem algumas restrições vinculas, quais eles já irão proibem esses parametros, esses parametros, com vários números dos índices, de ser constantes. E, cedo, dos alguns casos muito raros, chamados de casos de ajuste fino, como foi discutido no trabalho de Costarets que ele, sumente, parte muito pequena, desses termos, foi discutido até agora, além do nosso trabalho, desse ano, que eu já disse, no qual nós consideramos, caso muito simples, foi discutido no termo, com D4, no trabalho do Roberto Maluf, um dos termos com D5, o termo de Chern-Simons, termos com D6, não eram estudados. E vamos concluir. Concluzais, pra aula de hoje, e depois vou falar um pouco sobre concluzais desse curso. Então, nós formulamos gravitasal modificada de Chern-Simons, em quatro dimensões. Segunda, nós vimos que gravitasal de Chern-Simons apresentam quebrado de simmetria CPT e pra caso certos e se caso do valor específico do coeficiente teta, que mais um vez ressalta, mas que consistente, como que você está no movimento, nós указывamos implica para o cimento do vetor constante quebrado de simmetria de Lorentz. Segunda, na gravitasal modificada de Chern-Simons nós temos soluzais novas en particular, soluzais novas que não tem analogos na relatividade de Gerard. Terceira, nós algumas soluzais termos quebrado de simmetria de Lorentz através do vetor constante emerge naturalmente. Emos que ttb vezes z menos z zero. Nós podemos gerar termos de Chern-Simons gravitasional quadridimensional que aconteceu de ser finito e ambíguo. E nós vimos que na gravitasal de Bumblebee métrica de Geddel e métrica tipo Geddel são consistentes. Para métrica de Friedman Roberts e Noter consistência com gravitasal de Bumblebee foi provada antes, incluindo alguns trabalhos de Bertolome com colaboradores. Agora quais são problemas? Problema número um. Busca das novo solução na gravitasal modificado solução quais não ten análogos na relatividade geral. Número dois. Busca dos termos novos com quebra de simetria de Lorentz na gravitasal completa e gravitasal linearizada. Estudar impactos desses termos novos especialmente em contexto das ondas gravitasionales. Em particular considerar não somente caso simples quando tensor constante é caracterizado pelo um vetor que nós fizemos na trabalhe com Alexandre Vieira mas também caso do tensor mais envolvido. Terceiro discutir ambigüidade do Cerns Simons gravitasional. Bred out show no seu trabalho nesse trabalho e no mais trabalho argumentou que talvez valor desse coeficiente zero é preferível em certo grau ele como certo justificativas mas é claro que esse problema apesar desse argumento exige discursal maior. E quarto é necessário estudar mais quebra da covariance geral. E pra concluir o nosso curso que nós vimos que quebra da simetria de orens é feito bastante natural que tem motivações boas físicas que esse termo implica ine feitos muito lindos e especialmente no nível perturbativo nós vimos que talvez metodologia melhor pra gerar quebra de simetria de orens é metodologia da quebra é espontânea nós vimos que quebra de simetria de orens é consistentia com supersimetria e tal é possível quebra simetria de orens e quebra supersimetria gravitação ainda exija certos esforços agradeço vocês pela atenção se tem perguntas podem fazer tem perguntas professor muito obrigado pela explicação eu não tenho perguntas não e outros participantes também não tem acredito que não Albert também assim acho que podemos agora concluir para gravação mais um pessoal agradeço você por possibilidade de dar esse curso agradeço pessoal que assistiu acho que quando o vídeo será colocado no youtube mais pessoal pode assistir Albert nós agradecemos muito também a sua disponibilidade em dar esse curso eu achei que foi um curso bem completo um curso bem amplo sobre todos os possíveis aspectos de quebra simetria de Lorentz e acredito muito que vai contribuir acho que a contribuição maior é futura mesmo com o vídeo disponibilizado com o curso inteiro disponibilizado no youtube eu acho que é a possibilidade de de mais pessoas observarem assistirem o curso fazer o curso terem dúvidas e discutirem isso no futuro acho que a contribuição ela é fundamental muito obrigado Albert muito obrigado eu vou interromper então a gravação tudo bem e e